Porque o que acontece? Não desmerecendo vocês e todos os outros podcasts que tem por aí. Mas eu sempre digo que eu queria uma coisa que eu não tivesse que me esforçar pra fazer. Então conversar com alguém é mais fácil do que tirar uma música do Chopin ao piano. Eu demoro três meses pra tocar um estúdio do Chopin. Estudando pra c... Agora, conversar com os outros, eu não gosto de conversar. Eu falo abertamente. Eu não gostava de fazer podcast. Eu queria cascalho. Tinha uns convidados que você gostava, que você ficava curioso, mas outros você cagava. A maioria dos convidados eu não gosto. Eu não quero saber da vida de ninguém. Então eu tinha que conversar. Tá explicado, né, cara? Brasil, por que o Master acabou? Eu queria ir política. O podcast eu não queria conversar com o convidado. Eu odeio política, mas eu odeio...